Fala galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como copiar qualquer controle remoto de radiofrequência com esse controlador. Ele é infravermelho e radiofrequência. Primeiro, vamos deixar ele no modo de pareamento e adicionar ele ao aplicativo Tui Smart. Você vai clicar no sinalzinho de mais e depois clicar em adicionar dispositivo. Ele vai estar procurando o dispositivo. Nessa outra tela ele vai pedir para você adicionar a sua senha do Wi-Fi. Lembrando que deve estar conectado em uma rede 2.4. Ele vai estar no modo piscando ali continuamente. Você vai dar um próximo e já vai estar adicionando dispositivo. Dispositivo adicionado ao aplicativo. Agora vamos estar copiando esse meu controle aqui que eu sei que ele é 433. A frequência dele é 433. Vou estar abrindo o aplicativo Tui Smart novamente e estar procurando pelo controlador que acabamos de adicionar ele dentro do aplicativo. Eu coloquei o nome de controlador radiofrequência e infravermelho. Vou clicar. Aqui está ele. Ele vai abrir uma outra tela e mostrar o infravermelho e o radiofrequência. A gente quer copiar o radiofrequência. Então vou clicar nessa opção aqui de baixo. Aqui na tela ele mostra já os controles de copiado. Eu já tenho aqui o ventilador de teto copiado. Mas vou estar adicionando novamente. Vou clicar aqui em mais adicionar. Vou estar adicionando aí novamente para mostrar para vocês como é que faz. Aqui ele vai mostrar os dispositivos que podem ser copiados. Como portões, janelas que são radiofrequência. Você vai escolher ali o que você está querendo copiar. Eu escolhi aqui o ventilador de teto. Ele já me mostrou um controle. Eu já posso aqui então segurar no botão ligar e já copiar. Mas eu vou já guardar esse controle. Vou clicar aqui em cima em executar. E ele já vai me guardar esse controle. Só que esse controle não tem nenhum botão copiado ainda. Mas a Alexa já reconheceu esse controle do ventilador de teto. Agora eu vou clicar novamente em cima dele. Vou clicar em editar. Vou clicar em editar botão. E em seguida ele vai mostrar uma mensagem que eu devo pressionar e segurar. E depois clicar na direção ali do controlador para que seja copiado. Então vou copiar aqui o botão ligar. Vou pressionar. Como é a primeira vez ele pede para eu digitar qual é a frequência do controle remoto que vai ser copiado. Como eu sei que esse controle remoto é 433 a frequência dele. Eu vou digitar. Mas aqui embaixo ele mostra as frequências que ele copia. Você pode estar colocando ali a frequência e fazendo os testes. Ele me dá 30 segundos. Para me pressionar ali o botão do controle na direção dele. Ele já reconhece quando você pressiona na direção dele o botão. E aí você vai dar um clique para ver se esse botão corresponde ali com o ventilador. No caso que a gente está copiando. O meu correspondeu. Eu vou dar um yes. Agora vamos copiar outro botão. Que é a luz. Vou segurar. Ele vai me dar 30 segundos novamente. Pego o controle na direção do controlador. Dou um clique. Aí eu vou dar um clique ali na tela. Correspondeu com o meu ventilador. E assim esse é o procedimento com todos os botões pessoal. Ele vai dando 30 segundos. Você direciona o controle remoto ali pelo controlador. Dá um clique. Ele copia. Você faz o teste. Se deu certo ali com o seu dispositivo. Foi copiado. Normalmente está funcionando. Você dá um yes. E vai copiando ali os botões. Então é dessa maneira pessoal. Que você vai estar copiando. O seu controle remoto de rádio frequência. Nesses controlador que é rádio frequência. Vou estar testando para vocês agora. No meu ventilador. Através do aplicativo. Já está aqui o aplicativo. Controle remoto aberto. Vou desligar somente a luz do ventilador. Vou dar um clique nele. Apagou. Vou dar outro clique. Acendeu. Então já está funcionando. Aqui o controle remoto do meu ventilador. É assim que você vai estar copiando. O controle remoto de rádio frequência. Do seu dispositivo. Então esse foi o vídeo pessoal. Espero que tenham gostado. Se ajudou você. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E compartilhar com seus amigos. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.